Yo, meu brother, what do you do, moe de pipocas? Aqui é o Prince, da Evil. Sou um artista de rap, aqui da Zona de Sintra, Linha de Sintra. O projeto é uma cena mais trap, estás a ver? Porque quando eu comecei a cantar, a gravar, captar, whatever, fazer música nesse momento, como young nigga, foi a vibe que eu apanhei. Na altura, estás a ver? Isto era 2010. Eu tinha 14 anos, então essa era a vibe que young niggas como eu apanhavam. Mas a essência do rap está sempre lá, as barras, os flows, os lyrics, a mensagem, you know? Então é basicamente como eu queria fazer um projeto mesmo de laboratório, eu queria fazer tipo uma droga para as pessoas consumirem, yeah? Então fala basicamente disso, de um produto. Neste caso, a minha música como droga, yeah? O projeto conta com participações do meu mano e eu, Pedrito, da Evil Ink, sempre aí na BEC, e a participação do Zizi e da Wetbed Gang, yeah? Nessa altura nós estávamos em estúdio com os rapazes, a gente gravava tipo, refrões deles ou a gente cambava com versos nossos e não sei quê. Deixámos uns quantos projetos assim, desses beats é este do Chris on a Beat, yeah? Os rapazes curtiam as vibes e diziam, yeah, deixa a cambar, deixaria uma drena. E era o que a gente vivia na altura também, como diz o São Mortalhas, muita fumarada e drenas aqui no estúdio, mas sobretudo drenas gravadas, estás a ver? Tinha o nome, o projeto, depois mudei até a Shardstone. Eu queria lançar tipo 10 faixas, estás a ver? Só que como era tudo trap, é um EP, uma tape ou whatever, como queiram, de trap. Não queria amassar muito o People, está a ver? Então deixei só 5 faixas, eram para ser 7 agora. Mas eu disse 2 já lancei, então... Fuck it, yeah, vou lançar 5. Às vezes mais ou menos, né? They've been fucking with it, yeah, mas... Isto é só um aperitivo. Quero já passar o próximo, estás a ver? Porque como eu digo, não faço singles, faço álbuns. Então, yeah, quero já passar o próximo. Isto foi um peso que eu tirei das costas, yeah. Eu posso ouvir de vez em quando pessoas de fora dizer Não, não tens lançado e não sei o quê. Por acaso este ano não tem sido o caso, porque desde o início do ano estou lançando nem que seja sons ou tapes. É a segunda tape que estou lançando este ano e quero lançar ainda mais já. Por isso, não sinto muita pressão também porque os projetos estão quase todos gravados já aqui. É só organizar o Chiba e foi, pesquisem. I-V-LINK. É o nome do grupo, nome da discográfica, como quiserem dizer. Eu e os meus rapazes fomos lá o nosso trabalho todo, vídeos, mixtapes. Podem contar com nomes fortes lá também no nosso canal. E Instagram Prince, Prince3 underscore Evil. Podem encontrar I-V-LINK também no Instagram. E Spotify, yeah. Estamos aí, estamos aí nessas redes sociais todas. Pipoca, o Mambo e... Acreditem, yeah. Um gajo faz mesmo pela arte. É isso. Se não houver um gajo agora vão vir depois eventualmente e vão ver que é verdade que um gajo faz mesmo porque amo essa porra. Música 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 Música